Se você já fez o embasamento em complexos e polinômios e está procurando o aprofundamento, o livro do Caio Guimarães é um dos livros mais recomendados para aprofundamento em complexos e polinômios do Brasil. Cara, esse livro é espetacular, ele é comparado ao livro do Tito Andresco, né? Só que o Caio é iteano, então você vai ter um livro escrito por iteano para um futuro iteano. É tudo que você precisa de aprofundamento. Aqui ele mistura complexos, com polinômios, com vetores, com exponencial complexa, mistura com geometria analítica e é um livro 100% resolvido. Você sabe que faz toda a diferença você estudar aprofundamento por um livro 100% resolvido. Esse é o livro do Caio Guimarães. Então é muito bom você ter a versão impressa dele, para você grifar, para você fazer anotações, para ter ali na sua cabeceira da cama, ter esse livro impresso para a sua preparação para escolas militares ou olimpíadas faz toda a diferença. Vou colocar aqui o link para aquisição direto, ele está aí, você pode parcelar em três vezes sem juros. Dê a si mesmo esse presente de Natal, né? Quando você levar o volume 1, aproveite o embalo e leve o volume 2. De que é, professor, o volume 2? Álgebra, vetorial e geometria analítica. Então aqui, meu amigo, ele dá um show de geometria analítica, misturado com vetores, né? Vetores 2D, 3D, é show de Caio Guimarães nesse volume 2. Então aproveite, compre os dois, parcele em três vezes e dê a si mesmo um excelente presente aí de final de ano. Você merece! Obrigado!